Vem cá Seguinte Quando eu mostrei a senhora O Brasil ficou apaixonado pela senhora Verdade Acharam vocês uma família Muito simples Mulheres trabalhadoras Falaram bem da senhora Falaram bem da senhora Falaram bem de vocês E quem assiste o Geraldo Quando viu a senhora De verdade, ficou encantado Ah, como ela é bonitinha É a rainha A rainha Olha, a rainha Maria dos Piados Olha, o senhor Quando era para mim É só a Maria dos Sertão Não tinha essa Mas que era eu É? E eu não sabia Quem é outra Que vai ser Quando ele fez Eu avistei o povo Do Luzia e eu Acho que era Maria dos Sertão Acho que era Maria dos Sertão É É Maria das Piadas Eu era Maria dos Sertão Maria das Piadas No parque você é bravo Digo Luzia e Geracho Meio é Maria dos Sertão Porque aqui é Sertão É isso aí Não é a praia, né? Não é a praia, é o Sertão Não é o quê? Não é a praia Eu não moro na praia Olha, olha o que ela falou Na praia Oh, Deus, ajuda Eu tenho certeza Que eu tenho amigos Daí em cima Não sei se ela deu a deixa Na praia Não é a praia Eu não moro na praia É agora 1, 2, 3 Geraldo Coragem 1, 2, 3 Dona Maria Cadê a outra mulher? Cadê a outra mãe? Cadê? Cadê? Ah, ele não vai piar a panela Tampai eu não vou Foi minha panela Vem cá Foi piar Deixa do fogo, galera Adivinha o que eu vou falar Não sei Vem cá Chego Diga, não sei não o que é Jesus ajuda Você que acha É Eu vim aqui Adorei vir aqui Por isso que eu voltei Imagina Eu saí lá de São Paulo De novo Pegar avião Pegar estrada Tem que ver uma véia dessa, né? Eu quero ver uma véia dessa Tem que ver uma A véia rainha Olha Aí é o seguinte Eu quero dar dois presentes Para a senhora Mas eu quero que a irmã de vocês A irmã? Porque as duas Eu sei que as duas cuidam da senhora muito bem E eu quero que elas participem desse momento Não é para a senhora Eu quero que ela vá junto Eu quero que ela vá junto Vá ser rapidinho Deixa eu ver Deixa eu ver se vai dar certo Quer abrir? Hã? Eu sou o meu que de Tio José Se eu estou Tio José Essa é eu Olha A vida dá alguns presentes para a gente Por exemplo Eu recebi um presente E é verdade Que é o presente De estar do lado da senhora De conhecer a senhora De estar contando a sua história Que ninguém sabia E é por isso que eu saí de novo Eu sei que a senhora não sai daqui Com as suas irmãs A vida A vida de vocês é aqui Eu entendo isso Eu entendo 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 Sim Eu entendo perfeitamente Respeito isso de vocês Mas eu queria fazer um convite Para dar dois presentes para a senhora O primeiro é o seguinte Eu gostaria que a senhora me desse A felicidade De todos vocês aqui A gente leva ele Leva a senhora Leva a senhora Tem uma cidade Que chama aqui perto Estância Já ouviu? Já ouvi falar Já ouvi E lá em Estância Sabe o que tem? É Mar Quem é que quer ver mar? Olha Aquele toque que tem ali Eu saio de perto Para não cair Eu não tenho cheio Eu não tenho cheio Eu não tenho que saber Quem vai passar perto? Mas olha O mar Eu vi mar Quando eu tinha 20 anos de idade A minha mãe Eu levei minha mãe Para conhecer o mar Minha mãe já tinha Ela já morreu Já foi embora Dona Olga Mas ela tinha 60 anos Porque a gente era muito pobre Então falei Mãe Antes da senhora morrer Preciso dar um presente Para a senhora Inclusive tem uma foto Que eu quero que vocês Coloquem agora Da minha mãe sorrindo E atrás está o mar Lá no Rio de Janeiro Dá uma olhada O dia que ele veio A minha mãe Para conhecer o mar E o sorriso dela Que ficou eternizado Dá uma olhada Coloca aí E eu queria Agora dar esse presente Para vocês Nós não vamos Entrar no mar Nem eu vou entrar Não, não vai entrar O que nós vamos fazer? O presente está perdido Olha só Olha só O que a gente vai fazer A gente só vai fazer o seguinte Olha, eu estou alegre Porque o senhor está na minha casa Recebeu nós aqui Nós recebemos o senhor Agora o mar Deus abençoe Viu? Nós vamos todos nós Eu vou junto Ninguém vai entrar no mar Nós não vamos chegar perto Não, não é não Ninguém tem coragem não Esse menino conversou O senhor vinha para a minha casa Nesse futuro Está perdendo o tempo Está perdendo O presidente está acontecendo O senhor está levantando Nós está passando O senhor está bom O presidente está bom Não é mais O senhor viu Eu, o senhor Não está na televisão Quem quiser ver Agora vem para o mar Lá balhando De casa Ir para a feira Mas era com medo brava Por quê? Com medo dos carros Para os carros não virarem Com medo do brava Para não morrer Uma morre sempre, né? Nós morremos e morrer Por que vocês não querem ir? Não é por humildade, não É porque nós somos As velhinhas fracas O coração fraco Não gosta de sair de casa É medrosa Entendeu? É minha madrinha de verdade Ela fala Vá lá para a feira E você passa um dia E tem uma milha de Deus Deixa eu ver Minha madrinha de Deus Passar a semana Agora, olha Então só ouve Eu sei que vocês já falaram Mas qual seria a minha proposta? A gente iria hoje Voltaria hoje Não, mas ouve só Por exemplo O mar está lá A gente olha Não vai entrar Entra no carro Aí a gente vê o mar Entra no carro Ela ainda disse Nem ela ia Nem deixava eu ir Ela gritou de lá Ai, Mari não vai não Deus ali Aí o que a gente faz? A gente vê o Mari Volta hoje O senhor não perde as suas passagens não Porque o senhor está perdendo as passagens lá para cá Eu perdi as passagens Perdeu Eu avisei E olha que eu sou bom de ir Olha que eu sou bom de ir Não vai Não vai Não vai Pode ter certeza Nem Tem medo Elas não andam na rua Porque o carro Tem medo do carro tombar em cima delas É o mundo delas É aqui É a felicidade deles Eles não saem daqui para nada Imagina E outra O que eles tem medo É medo do mar Aquele marzão Vai que água Vem cá Vamos ver o mar Eu não Não tenho não coragem Os dias que eu perdi Vai passar Para levar nós para o mar Olha a doutora Anitta Uma doutora Fernanda Queria levar eu Digo não vou não De jeito nenhum Não ia A senhora tem medo? Eu tenho Mas por que? O que o senhor acha que vai acontecer? Eu não gosto não Também meu irmão é doente de coração Não gosta de deixar ele não Ele dá uma tristeza Quando as pessoas estão embora daqui Mas aí vai todo mundo junto Não Não vai não Como pode tu Deixar a casa só Meu cachorrinho Volta hoje Volta hoje Volta hoje? Volta hoje Eu também não estou muito só não Para eu ir Não dá para não Mas só vai com essa roupinha mesmo Eu vou e volto Eu não vou Deixa eu dar esse presente para a senhora Não nega Eu não vou não Desculpa Eu não vou não De jeito nenhum Mas o senhor tem medo do mar? Eu tenho Mas o que o senhor acha que vai acontecer? Eu tenho medo do mar Eu gosto da minha casa Eu não gosto da minha casa Eu não gosto da minha casa Olha a perna Eu não vou Eu vou O povo de mar E não me papeira Eu vou já Quando eu quero as coisas Luzia com Luzia com papeira Eu estou disposto de comprar Eu estou disposto de comprar Eu estou disposto de comprar Eu quero que eu vou fazer em um pedaço Sem comprar nada Olha aqui meu tanquinho cheio Vem reparar Olha aqui que maré bonita Olha lá Olha lá Nossa maré é aquela Verdade Tá vendo? Que que é? Olha o tanquinho cheio Eu queria mostrar o mar Ah não Não O mar não é mais bonito que a minha roça de milho não Eu não entendi O mar não é mais bonito que a minha roça de milho não O mar não é mais bonito que a minha roça de milho não O mar não é mais bonito que a minha roça de milho não Foi aqui que ela carpiu e cantou Dá uma olhada Graças a Deus e louvamos a Deus No céu e na terra louvado seja Deus Ah que bonito Pode bater palma aí No céu e na terra para sempre amém Mas eu já estou vendo Você não está velha Vamos lá Chega aqui Vamos lá para dentro Lembrando que no próximo dia 24 Tem a estreia da novela Jesus Aqui na Record TV Viaba Vamos para o mar Vamos para o mar Olha o que é que eu vi sem fogo Então é o seguinte Vem cá Eu tenho outra proposta Oi Já que eu vou dar um cheio naquela pedra gerada É que eu disse Que a menina era eu dar um cheio na perna gerada Não, não pode não Vem cá Vem cá Vem cá Maria Vem cá Vem cá Maria Fica aqui Fica aqui Agora eu tenho Eu tenho uma outra proposta Eu tenho uma outra proposta agora Não, 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 não Agora é o seguinte O cachete eu não sei Eu vou reparar Ai, o cachete está no meio Rapidinho, ele fecha lá O galego fecha lá O galego Vem cá Vem cá Vem cá Agora eu tenho uma outra proposta Eu tenho uma outra proposta Mas o cachete não vem O cachete não entra não Ele fecha Atenção Seguinte Diga-me Essa é pra ajudar mais a senhora ainda Deixa eu ver Eu tô vendo Que os seus dentes Que os seus dentes estão Tão podres É Dói ou não? Dói, tá doendo Tá doendo? Não tá o quê? Então O que que a senhora vai tomar pra assarar? Não, a senhora já Porque tão puro Porque tá feio Eu digo Eu vou arrancar esses dentes Porque tão feio Mas o que? E tenho medo Se eu botar a chapa Não puder comer Como que é? Eu não sabia comer Não é pior Tô Olha o tijuão ali Botou as duas chavas Não come não E ele pegou a chapa Quebrou com os pés Não comia Ficou pangueiro Você disse que a chava Daquele lado Isso que é meu segura Digo Mas eu tenho medo De arrancar Vou botar Sim Esses cargas ainda estão mordendo Isso é mesmo feio Feio é E dá pra comer carne Que esses dentes? Dá Como é carne Cozinhada Assado Eu piso numa pedra Como que é? Eu piso numa pedra Deixa eu ver Como que segura aqui? Assado Eu pego uma pedra Entendi Aí dá Ah, geral Ah, geral Eu piso numa pedra No beliteiro E piso Seguinte Agora quero Ó Vamos falar mais sério Agora Sim, vale, vale Nós arrumamos Pra senhora Um dentista Ah Já pagou Mas não pagou não Mas não foi? Vamos pagar Não pague não Não pague agora não Porque eu não vou agora não A cabeça doente Ninguém não arranca o dente Com a cabeça doente Mas olha, veja só Não vai Vou botar aia na minha cabeça Mais tarde Vai botar o que? Aio Botar aio Olha, ninguém não Não, mas ninguém não vai arrancar o dente Não assim doente É quando será Só vai colocar o que? Quando a gente sarar Doente Não tem que arrancar não Então, mas hoje O que eu quero falar com a senhora? Suas irmãs vão jogar Todo mundo vai jogar Não pague não Porque não vai dar certo não Agora não Vai ser de manchada Com o pé, com o pé Esse dentista O consultório dele é aqui em Itabaianinha É Certinho É Luzia Sabe Aí eu levaria a senhora Ele não vai arrancar Mas o nome dele? Doutor Sérgio Sim, é doutor Sérgio mesmo Uma amiga minha não já arrancou ali Então, agora o que eu quero? Eu quero levar a senhora lá Pra ele fazer uma avaliação Pra olhar o seu dente E o que pode fazer Agora não vai dar certo não Não, não vamos não De bom cheiro Luzia Maria Eu vou mais não Por que não pode? Porque não vai dar certo Ô Gerardo Por que que não vai dar certo? Porque eu quero comer mil Meu milho tá chegando Perder meu milho Deixa eu comer o milho todo Ele só vai quando comer todo É Ela diz Meu dentinho dá pra comer milho Mas vocês não acham bom Ela ir lá Pra gente colocar uns dentinho Não, outra vez Agora não Meu Deus do céu Olha a brava que eu assisti Meu milho chega Quando vai comer Eu quero comer milho Por que que a senhora Não quer ir hoje No dentista Não, não vou não Por que? Não vou mais não Eu só vou comer o milho todo Vai comer milho todo? Come, come Olha a safinha vem chegando Aqui pro São João Vai chegar ali Agora não tem tempo Não tem tempo na casa O dente não Porque o dente fica afirmado Não pode comer Então a senhora não queria tirar O dente porque não dá pra comer o milho Não come Não pode ir no dentista Não, não Agora não Deixa eu te ajudar Colocar um dente novo na senhora Eu sei que o senhor ia ajudar Eu queria colocar um dente novo nela Eu sei que o senhor é bom pra ajudar Eu vejo falando É verdade Eu quero ajudar de verdade Eu sei que o senhor quer Olha foi mesmo que o senhor te ajudou Pra mim que o senhor me ajudou Porque veio pra eu ir Eu não vou me ajudar Não vai arrancar nada Só vai olhar Não, mas não vou não Vai estar acontecendo Quando a senhora acha Quando a senhora acha Que dá pra a gente levar a senhora lá Amanhã Agora não Amanhã Amanhã Não, não Eu espero Eu ia voltar pra São Paulo amanhã Aí eu ligo pra Record Fala Não vou passar, eu não vou não Não vou nada Eu tô com medo Só a dor da agulha Que agulha? Não vai ter agulha Não vai dar o dente Não é não Deixa ela apodrecer mesmo Dá só os caquinhos Que deixa apodrecer Essa palestinha fica mais com esse E eu sei que vai toda a rota É, ela vai levar o braço Posso pedir uma coisa pra senhora? Pode Agora a senhora não vai negar Ó, a senhora já negou Não quer conhecer o mar Deixa eu ver o que é E o que é? Não deixa eu levar no dentista Não, eu não vou não Não vou não Porque eu não tô muito sã E tem medo da agulha É, eu tô medo da agulha A gente não vai levar no dentista agora Eu Não coloca Bota a aio O aio cura e tira É Agora eu quero pedir uma outra coisa pra senhora Isso a senhora não vai negar pra mim Diga aí Eu queria Lhe pegar no colo Minha costela não vai apertar Não vou apertar, vem cá Eu falei que eu quero pegar lá no polo Pode O que que é? Bota no braço Olha só A piaba No colo do Gerardo Oxa vida Olha só Olha só Olha só A piaba No colo do Gerardo Escuta Agora já pego Deixa eu lá Bebe o senhor Vamos no dentista Eu não Não vou mais não que tô com medo agora Eu criei medo Eu criei medo Gerardo Medo o que? De eu ir agora Verdade Não vou mais tarde agora Desde quando eu chegar a coragem Tá bom E pra conhecer o mar? Não, não vou não O mar é lindo Eita Gerardo O mar é lindo É lindo mesmo Na hora que a senhora vê o mar A senhora vai ficar impressionada Ai eu tenho medo Eu tenho medo do mar Por que que só tem medo do mar? Pra não morrer afogada Pra não morrer afogada? O que é isso aí? Ai minha chapa O que é isso aí? Eu não boto agora não É uma dentadura Olha que É meu dentidão Aí Ai Ai minha chapa Deixa eu botar isso aí Deixa eu ver Ai Eu boto mais mais tarde Quando eu arranco essa chapa Vou não criar coragem Bota a câmera Bota a dinadurinha Deixa eu ver 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 o sorriso A senhora é maravilhosa A senhora é maravilhosa Por isso claro Eu comi agora Que a dentadura é doendo Mas o arranco não será Tá doendo? O melhor que o dominho dela é bem Olha Isso que eu arranquei essa roça de vinho Pode tirar Pode tirar que tá doendo Eu não sei acostumar Não acostumou Mas por que gente? Por que fizeram essa dentadurinha pra ela? Mas tem que Os de baixo tem que cuidar Então quando coloca dói Quando eu tiver coragem Mais ou menos tá doendo Vai marromcar doendo Então tira pra não doer Pode tirar Não Mas por agora eu tô comendo Ficou feio Deixa eu ver Falando certo Ficou bonita Ficou bonita Só tem que arrumar embaixo É isso aí Vamos hoje arrumar Hoje não vai Ela não vai Vamos arrumar Hoje não vai Hoje ela não vai Já falaram Vai lhe manchado Já lhe manchou Já lhe manchou Vai tirar? Tira Vai guardar lá Guarda lá Eu entendo perfeitamente Se vocês estão dando risada em casa Porque ela é muito alegre Mas eu entendo Porque aqui é o mundo delas Fale corco Eu já fui Pra amarejar Bem Então Eu vou ter que ir embora É, é, tá bom Ó, descobriu Eu já fui pro mar Já vi o 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 mar Já voltou Ô família de gente engraçada Né? É Mas assim Eu respeito Eu entendo Eu entendo vocês Eu quero dizer pra senhora Meu Deus Que hora brava Você tem que gostar Mas olha Presta atenção Deixa eu falar com vocês Pra perder o mil Minha seca toda não come Piaba Pera um pouquinho só Ó Ó Deixa eu falar com vocês Ó Presta atenção Eu respeito vocês Eu entendo senhoras Mas de verdade Eu acho que se vocês fossem Pra conhecer o mar Era um presente Que eu ia dar pra vocês Era um presente Aí fora o mar Por que o dentista Pra que a senhora melhore os dentes Pra que a senhora coma melhor Deixa eu melhorar os dentes Deixa que eu arranco Que não deixa Gustavo Gustavo Eu arranco mesmo Qualquer um dia eu vou e arranco Daqui os termos O senhor dá saudade de nós Deus o senhor vê Já estamos de chapa Eu sei que é saudade de nós Que chegaram Minha chapa já tá na boca Deixa eu melhorar Onde eu comer os mil Que sarado os dentes E agora é ouro Vamos Nossa senhora não dá nada Então a senhora me chama Então aí eu volto Não Não quero chamar não Quando o senhor vê Uma surpresa pro senhor Já tô de chapa Mas eu quero tá aqui Eu quero fazer uma surpresa Quando o senhor andar aqui Ô Maria Quando eu botei essa chave Foi agora Não, não Fazer uma surpresa Pra gerar Tá bom Ô, ô, ô Vem cá minha amiga Eu vou sair um pouquinho Eu vou deixar Eu não consegui Fala com elas Pra ver se você consegue Ei Maria Você é muito bom Você conhecer o mar Você nunca viu É coisa de Deus É lindo Eu vou com você Volto com você Você me conhece Nós somos Amigas de infância Nós vamos e volta Viu Maria Geraldo veio de São Paulo Uma pessoa maravilhosa Veio Não é Você é importante Pra todos nós Não é E aí nós voltávamos E você viu Uma coisa mais linda Não é Ele quer dar esse presente Viu Mas seria um presente bom Porque é tão longe Que ele mora Pra vir aqui Lembro Minha mãe nunca deixou E eu também Não tenho coragem não Ela não quer Ela matar com o coração Quando eu saio daqui Não é não Ela Não está de novo Nós levamos também Nós levamos Não é o quê E tudo também não dá certo Que nem o menino diz Eu não quero sair tudo Se sair tudo também é ruim Não é não Não é não Ô Gustavo já está de novo Ô Gustavo já está de novo Já vai dizer que vai estar hoje Será que volta? Não 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 faz nem que o menino não dá certo No banheiro o cachorro está É o quintal do cachorro Não pode estar Ô minha tentação Ô meu Deus É o quintalzinho dele Sabe Ele mesmo deixando o arpente E deixa no banheiro Agora E está preso no lugar do banheiro Não pode Não levava E o que vocês querem Que eu dou pra vocês O que eu quero É já vida boa Viu Pode deixar Eu liguei pro senhor Vida boa pro senhor Boa viagem pro senhor Boa viagem pra mim Quando eu andar Pronto Tá bom demais Presente faz que isso Não quer mais nada Não 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 quer nada Oi Tá bom Presente nosso Oi Nosso presente O senhor está em nossa casa E se um dia Se um dia eu der uma casa pra vocês Fora daqui Vocês vão Não Ave Maria Deus do céu Eu não sei não Eu dou uma casa e tá banhaninha Eu digo que eu quero morar em demais Pra morar Não O senhor dá pra nós ir passear Pra nós ir passear Com a nós outra Só passear Deixa lá É não É pra nós ir morar não Nós gostamos de morar aqui Uma casa É Eu digo Zé Vamos passear na minha casa Vamos nós passear Outra pra trás Ô Gerardo Nós somos acostumados aqui Na roça Entendeu A gente vai pra feira Tem uma Ela diz Meu milveio Mataram quatro pavos Arranca o feijão Coentro Tali Salaram Fazer os timados Eu tô grandinho Tem coelho Vou botar na salada Eu quero saber de rua A rua Porque é um quintazito Velho Eu não acho Uma somada de rua Só aqueles pavos Vem da cidade Ó Só tem medo de cá? De cá? Tá Dos barcos De cá não tenho medo não Eu não vou pra feira Porque eu não tenho coragem Uma preguiça A pera tá lá A pera tá lá A razão Me diz Ô Luzinha Traga a marinha Eu vou já Uma preguiça De eu ir lá Eu tô preguiçosa Pra andar Vai ter que botar Na minha casa Aqui Vamos Vamos Mais uma vez Antes de eu ir embora Vamos Vê no mar No mar Não vou não Vamos no dentista Não vou não No dentista Eu vou mais tarde Mas Eu já tô com as minhas duas chapas Tomara que eu bote preço Eu disse Fazer que na chapa tijoão Quando botar na boca cair E pronto Tá perdido Arranquei meus cacos Meus cacos eram feios Mas ainda tava prestando pra comer O meu medo é esse de eu arrancar Tijoão arrancou Que era um tolo Daí Agora Olha minha filha Nem chapa Nem caco Acabou Nem carne ele encontra Como banana Vocês querem que eu fale Olha eu vou deixar eles Do jeito que eles são Felizes Eternamente felizes Eu vou embora Antes de colocar a chapinha Me chama Que eu vou junto Colocar a chapa Não quero esse não Eu quero fazer a surpresa Porque quando eu chegar Já tá De chapa Eu que eu adoro Eu adoro assistir A televisão Eu tava ali lavando a chinela Chega Maria Gerardo Eu fui já pra queimar as pernas Chegava aí Era os bode Essa desgraça não sai mais não Não me embora Ih Geraldo Daí a mulher do fundão ligou A mulher do fundão ligou Porque ele me mandou Eu acho que ele sabe Quando vai sair né Ele vê na televisão Daí ligou a luz E vai sair de tarde Daí nós ligamos a televisão Daí a mulher de domingo ligou Eu tenho Eu tenho outro pedido E saiu Agora é o seguinte Eu tenho o quarto E o último pedido pra fazer Ah eu vou sair domingo agora A senhora vai sair domingo agora Eu tenho Eu tenho mais um pedido Esse Esse pedido A senhora não vai poder negar Se for bom Se for coisa longe Eu nego Seguinte Eu quero antes de ir embora Ah agora é longe Vai perder o penico Vai perder o penico Tá bom Antes de ir embora Sim vai Vai sair o pedido Mas ele vai sair bom ou ruim É bom Antes de ir embora Eu quero ter a recordação E o presente da senhora Eu quero que a senhora cante pra mim Ah conta aí o conto Qualquer cantiga Escolha uma cantiga bonita gente A senhora que escolha Olha gente Deixa eu escolher uma cantiga bonita É pra mim hein Eu vou contar uma cantiga linda Eu vou escolher Mas era a minha mãe Não É só É só lá É só Estou indo embora Beijo no coração de todos Pode ter certeza Que a felicidade A gente sempre busca a felicidade Vai mais chover Um barulho me molho Tá chegando a hora De olhar pra meu amor Pra meu amor E a chuva Só quer de chover Pra quem anda me enganando E o amor Quer dizer Meu Pra quem anda me enganando Só Ai Não sei A chuva choveu Mas não me molhou Tá chegando Tá chegando a hora De olhar Pra meu amor Só Pra meu amor Acabou Agora eu queria constar Uma cantiga bonita Eu quero escolher Uma bonita Que não deram a achar